E aí, galera, nesse vídeo vamos falar sobre acabamentos e instrumentos. Então, tanto acabamentos profissionais, quanto acabamentos caseiros que você pode fazer em casa. Então, se você está pensando em fazer um instrumento ou encomendar com o luthier, está em dúvida, quer comprar um instrumento ou quer decidir o que fazer, então, dá uma olhada nesse vídeo, além de falar bastante e contar bastante a história de tudo que eu já testei aqui, tudo que eu já experimentei, vou mostrar várias cenas também, tanto da aplicação desses acabamentos, quanto fotos e vídeos dos acabamentos prontos. Vou mostrar algumas coisas aqui também. Então, aí você está procurando saber sobre o instrumento ou dar uma visão bastante geral. E aí, o que você se interessar, vou contar algumas coisas sobre esses acabamentos. O que você se interessar, você pode se aprofundar, buscar mais informações, tanto aqui no canal mesmo, quanto pelo YouTube, internet afora. Uma coisa bastante importante que você precisa saber é que isso não tem influência nenhuma no timbre do instrumento. Assim, principalmente, a gente está falando de instrumentos elétricos, instrumentos acústicos, ainda rola discussão. Tal, mas assim, no instrumento elétrico vai fazer a menor diferença no timbre, tá? Vai fazer diferença o quê? Na proteção do instrumento, então alguns acabamentos são mais resistentes que outros. Vai fazer diferença na aparência, principalmente na aparência. O objetivo de existir um acabamento é proteger a madeira contra variações de umidade, ou coisa assim, se você simplesmente deixar a madeira exposta, né, em contato com a umidade, com oleosidade da pele, etc., ela pode acabar estragando ou ficando feio ou mofando, etc., então o costume é ter um acabamento, né, proteger a madeira e também mudar a aparência, né. Tanto que existe acabamento, pode ter uma tinta, né, que vai cobrir de uma cor sólida, né, ou uma tinta metálica, né, no instrumento, você pode ter um acabamento que deixa ele mais natural, aparecendo a madeira por baixo, enfim, vamos falar dessas coisas aqui. E esse vídeo é porque eu acredito que cruzamos a fronteira final do acabamento caseiro, que é o verniz poliuretano, feito em casa, que é o que vocês já vão ver aqui também. Feito isso, acredito que esgotamos, estamos muito próximos de esgotar as possibilidades dos acabamentos caseiros, né, estou falando esgotamos porque estou citando também nossos canais parceiros aqui do YouTube e vai ter bastante links na descrição também. Eu, pessoalmente, desconfio de alguns trabalhos feitos, assim como se mostra algumas coisas que o pessoal fez e mostra o resultado final, tem coisa que é até praticamente difícil de acreditar que ficou tão bom. Tudo bem que, quando você vai mostrar, a câmera não registra exatamente como é, tem umas variações, pode ter diferença de cor, diferença de brilho, a lente, o ângulo da luz que acerta a lente, não é como você pegando o negócio na mão e olhando contra a luz, enfim, pode ter essas coisas aí também. Então, vou retratar aqui da forma mais honesta possível, né. Você pode ter um acabamento no braço e um acabamento diferente no corpo do instrumento. Esse é um dos motivos de eu gostar bastante de instrumento de braço parafusado, né, que você não precisa ter nenhuma relação entre esses dois acabamentos. Você pode ter um corpo brilhante, né, com acabamento brilhante, e o braço com acabamento fosco. Eu prefiro os acabamentos foscos no braço porque fica mais liso e mais confortável de tocar. Braço invernizado é um negócio que eu realmente não gosto, assim, nenhuma das minhas guitarras, nenhum dos meus instrumentos tem isso, tá. Desculpa, meu violão tem. Instrumento com acabamento profissional, né. O acabamento profissional é acabamento PU ou poliuretano. Então, você vai em loja de instrumento, tudo que você vai ver lá, ou praticamente tudo que você vai ver lá é o verniz poliuretano. Como é que isso é feito, né. Ele pode ser feito com fundo poliuretano, primeiro uma camada de fundo, depois uma tinta, se tiver a tinta, né, e por cima o verniz brilhante. Pode ser só o fundo poliuretano e ter o acabamento fosco? Pode. Pode ser só o verniz? Até pode, né. Talvez os instrumentos mais baratos não tenham o fundo, tenham só o verniz. Pode ter, aliás, o que eu fiz aqui também, inclusive, é só o verniz. Existe o verniz fosco poliuretano? Existe também. Eu acredito que seja mais difícil de mexer do que o verniz brilhante. Mas tudo que você vai ver em loja, em fábrica, saindo de fábrica, é verniz poliuretano. Por quê? Ah, é porque o timbre... Não. Não, não tem nada a ver com... É que o verniz poliuretano, especialmente o bicomponente, ele não seca por evaporação. Ele seca por catalisação. Então, esse verniz é feito uma mistura de verniz, catalisador e solvente. E você aplica, e aí você passa um monte de instrumentos secando numa sala fechada e abafada, sem ventilação, que eles vão secar assim mesmo, porque ele não precisa de evaporação pra secar. O verniz vai evaporar, o solvente vai evaporar, vai, óbvio, mas a secagem dele acontece pela reação química entre verniz e catalisador. Por isso ele é bastante usado em fábrica. Ele seca rápido, fica pronto rápido, dá um acabamento bem bonito, dá uma boa proteção. Relativamente fácil o processo todo. Ir secando numa sala abafada, você não precisa deixar ele pendurado em algum lugar, reduz a chance de cair uma poeira, ou coisa assim, que vai estragar seu acabamento. Então, por isso ele é usado em fábrica, já é o padrão. Vou mostrar aqui um instrumento feito com esse verniz. Então, isso aqui é a minha extrato, que vocês já conhecem. Opa! E ela é acabada com verniz poliuretano. Então, vou mostrar, ó, você vê o reflexo da luz, tudo bem que ela tem glitter, né, o glitter dá um destaque aqui, mas vocês veem o reflexo da luz, ficou quadradinho exato aqui da luz, né, é super brilhante e muito liso. Então, aqui o escudo é espelhado também, né, e aqui você não sente nada de madeira, parece que você está segurando um plástico, um vidro mesmo, assim, absurdamente liso, né, isso aqui é um exemplo de poliuretano. Vou colocar aí agora uma imagem, onde vocês vão ver um verniz poliuretano na luz, e pode comparar ele com o verniz poliuretano caseiro do lado, e eu já vou comentar também sobre o verniz poliuretano, o acabamento do verniz poliuretano caseiro. É assim, esse verniz poliuretano profissional aí, digamos, de uma guitarra, que é uma das minhas guitarras também, né, feita em fábrica, ela, ainda dá para ver umas ondulaçõezinhas, né, assim como no verniz caseiro, dá para ver, não é feio, não é pior por causa disso e tal, mas não é a 100%, esse aqui é até, esse aqui que eu mostrei para o Sense da Strato, é até um pouquinho mais bem feito, né, esse é um exemplo do que tem por aí de poliuretano. Quero fazer o acabamento com PU, né, o poliuretano em casa, no meu instrumento que eu vou construir, né, vale a pena, né, como é que é? Cara, é um investimento alto, porque assim, o verniz já é caro, né, você vai precisar de um compressor, você vai precisar de politriz, né, ou boina de polimento, são diversas boinas de polimento para diversas etapas, além dos produtos de polimento, você vai precisar de lixa, vai precisar de massa de polir, massa de refino, lustre, boinas diferentes para cada uma dessas etapas, então, é uma brincadeira cara. Se você já tem acesso a tudo isso, tudo bem, né, vale a pena, né, fazer, eu vou comentar mais sobre isso quando eu falar do, do verniz PU caseiro, tá, outro tipo de acabamento e verniz, tá, bastante conhecido, né, dos instrumentos profissionais, é a nitrocelulose que a Gibson usa, também dá um acabamento brilhante, etc. Não tenho nenhuma Gibson para mostrar aqui para vocês. Qual que é a diferença da nitrocelulose para o PU? Bom, a nitrocelulose, ela é mais antiga, né, o PU é um negócio mais moderno, atualmente, eu acredito que fabricantes de instrumentos só a Gibson use nitrocelulose, ou algum saudosista que faça, algum luteiro saudosista que use nitrocelulose. Mais uma vez, assim, em termos de timbre, assim, não muda nada, né, mas a nitrocelulose tem um aspecto diferente, ela tem um brilho diferente mesmo, ela dá um aspecto meio vintage, assim, para o que você está fazendo, e ela envelhece mais rápido, então ela vai ficando amarelada, ela começa a rachar antes, dá aquele aspecto envelhecido e tal, que muita gente gosta, assim, que é legal, eu também acho legal, assim, quando ele fica com esse aspecto envelhecido. Nitrocelulose tem outros problemas, ela é muito menos resistente, então, um PU, ele aguenta muito mais riscos, e pancada, e marcas de uso, ele resiste muito mais, que nem aquela guitarra verde, que vocês viram aqui agora há pouco, eu tenho ela há mais de 20 anos, e está aí ainda, está inteirinho ainda. Agora, uma nitrocelulose resiste muito menos. Quero mandar fazer um instrumento, eu quero nitrocelulose. Bom, sabendo dessas coisas, lógico que você pode fazer. tem muita gente que defende a ideia de que, ah, porque a madeira respira, e eu tomo o timbre, não sei o que, esqueça, isso aí não tem o menor fundamento, isso aqui não tem sentido, defender um negócio desse. Então, esses são os acabamentos profissionais mais comuns, o PU e nitrocelulose, principalmente o PU, que está em 99,9% dos instrumentos, você vai encontrar, feito por aí, especialmente, instrumentos de fábrica. Esses são acabamentos brilhantes, tudo bem, existe o verniz PU fosco, mas em geral, são os brilhantes, são os acabamentos brilhantes, que você encontra profissionalmente. Que opção eu tenho de verniz brilhante caseiro? Então, o verniz, em geral, é aquele acabamento, que ele vai cobrir a madeira, ele vai criar uma camada em cima da madeira, e por isso que ele fica brilhante, vai criar aquela película em cima. Que opções a gente teria de acabamento brilhante caseiro, que dá para fazer em casa? Então, vou dar duas opções aqui. A primeira opção, é o verniz PU caseiro, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz, ou estou fazendo, nessa guitarra aqui. É bastante brilhante também, vocês veem aqui a luz, dá para ver uns onduladinhos, tudo bem que olhando contra a luz, é aquela forma bem cruel, de avaliar. Dá para ver uns onduladinhos, nesse acabamento. Esse aqui é um acabamento em PU, feito 100% em casa, sem compressor. Vou contar, como é que eu fiz esse aqui. E aí, olha aqui, dá para ver a madeira por baixo, ele é bastante transparente, dá para ver ondulações, aqui no verniz, porque, vou colocar mais uma vez, a imagem, do PU profissional, versus esse aqui, dá para ver que os dois, tem as suas ondulações. no entanto, está bem bonito, tudo, dá para ver até o efeito, meio 3D, aqui da madeira, esse aqui é um top de maple, e temos aqui, um verniz PU. O mesmo verniz, aplicado na parte de trás, da guitarra, aqui eu usei, menos camadas, e não fiz polimento, nem nada, então, passei aqui, ele deu um brilho, meio acetinado, não digo acetinado, mas deu um efeito, mais rústico, aqui, na parte de trás. Então, está aqui, o meu green burst, aqui, feito totalmente em casa. Como é que eu fiz isso aqui? Então, eu fiz isso aqui, com verniz PU, monocomponente, da Wood Wood, e eu gostei bastante, gostei do resultado, gostei do verniz, não é tão difícil de aplicar, e dá um resultado legal. Quais são os poréns? Vou contar como é que eu fiz, depois contar os poréns, disso aqui. Como é que foi feito? Bom, aplicadas muitas camadas, de verniz, usando o pincel, e as últimas camadas, com boneca, com lixamento, bastante lixamento, entre essas camadas, e no final, eu fiz a aplicação com a boneca, e, lixei com a lixa 2500, com a lixa 2000 daria, e fiz um polimento, usando uma boina de lã de carneiro, e massa de poli, número 2, base solvente, não base água, e aí ficou desse jeito, sem aplicação com compressor, sem todas as etapas, de refino e lustre em nada, somente o polimento, e ficou desse jeito. Pegando na mão, e olhando contra a luz, com muito cuidado, dá para ver uns risquinhos, deixados pela boina mesmo, tem algumas manchinhas, algumas imperfeições, tem mesmo, ou seja, ficou perfeito? Não, ficou muito legal? Ficou. Qual o porém aqui? Também é caro, porque assim, a lata de verniz, com o custo de boina, com o custo de lixa, com massa de poli, com o trabalho que dá, enfim, tem que ver, isso aqui era um negócio que eu queria fazer para eu ter essa experiência, para ver como é que era, e para passar para vocês, o que acontece é que fazer isso aqui em casa, apesar de ser bastante divertido, acaba sendo um negócio meio caro, então eventualmente você vai conhecer, vai ter algum notier, ou um funileiro, perto da sua casa, que tenha compressor, tenha o verniz, tenha tudo lá, e faça esse acabamento para você, a um custo menor, e com resultado melhor do que esse, então existe essa possibilidade. O verniz PU monocomponente, como o nome diz, é monocomponente, você não pode, não precisa e não pode diluir, nem misturar com catalisador, nem nada, aplica ele ali, e deixa secar e tal. Esse verniz, aqui é uma forma caseira, de fazer um verniz PU, que fica brilhante, fica legal, e que dá um certo trabalho, e dá uma proteção boa, esse verniz é bastante resistente, depois de seco, ele protege a madeira muito bem. Então, marcas de uso, ele vai aguentar bastante tempo, antes de apresentar marcas de uso, e ele aguenta, é bastante resistente a riscos. Outra opção, de acabamento brilhante, não impregnante, é o verniz que faz aquela, acabamento que faz aquela película por cima, caseiro, que você teria, a um custo muito menor, é um trabalho muito menor, do que esse aqui, e sendo muito mais rápido também, é usando o spray, de latinha, que eu já usei também. Então, esses sprays de latinha, esses verniz de latinha, eles, o pessoal escreve na latinha, elas lhe prescrevem, é automotivo, não é porque escreveu, é automotivo, que seja poliuretano, tá, eles escrevem automotivo ali, porque sim, certo, então não é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês, outra guitarra que eu tenho, usando a mesma madeira no topo, né, que é o maple também, essa aqui. E aí, vocês veem aqui a luz, ela faz um brilho bem definido também, só que um pouco mais nebuloso, do que o anterior, espero que tenha dado, seja dando para comparar. É bem bonito, é, né, aqui o lustre, o reflexo do lustre, é bonito, é, é legal mesmo, ele enfatiza as cores, deixa as cores bem fortes, aquele também, ainda está mais escuro lá, mas é a mesma coisa, então ele deixa as cores mais brilhantes, aqui, né, esse aqui, e é o verniz de latinha, dito automotivo, muito mais fácil de aplicar, muito mais rápido, muito mais barato, e você vai chegar num resultado legal, e divertido de fazer também. O que acontece, por exemplo, aqui onde raspa mais o braço, ele dá uma prejudicada aqui, né, já perdeu um pouco, da, do brilho aqui. Daria para, talvez, colocar umas fitas crepe aqui, dar uma passada no verniz aqui, e tal, assim, talvez daria, viu, pode ficar marcado, enfim, mas dá para viver, tá, dá para viver com isso aqui, eu acho ele bem legal, tá, e é funcional, e tudo mais, tá, tá tudo certo com esse aqui. Como é que você faria esse acabamento aqui, com o verniz de, de, o verniz spray de latinha? Bom, aí eu vou colocar uma imagem, lado a lado, as duas guitarras, para você poder comparar. Como é que você faria isso aqui, né, bom, pendura a guitarra em algum lugar, né, em primeiro lugar fechado, assim, para evitar, poeira, insetos, enfim, e você vai dar, por exemplo, dez camadas, muito finas, de verniz, para evitar que ele escorra, né, muito fininhas ali, com intervalo de cinco minutos, aí, sei lá, dois minutos, às vezes, dependendo do fabricante, entre as camadas, dez camadas, até ele ficar um brilhinho, até ficar brilhantinho legal, porque camada muito fina, para não escorrer, por isso, dez camadas, com intervalo rapidinho, então, você vai gastar uma hora aí, do seu tempo, fazendo isso aí, deu ali, as dez camadas, tal, você vai gastar mais ou menos, meia lata do verniz, tá, nessa história, não vale a pena insistir, querer fazer a camada muito grossa, tá, já chego lá, deixa secar três dias, não mexe mais, monta o instrumento, e acabou, tá, fácil, rápido, barato, um resultado bom, e tá legal, tá, tá super legal, ele não vai ser resistente, como o outro verniz, ele vai apresentar marcas de uso antes, mas é paciência, né, você tá fazendo um instrumento em casa, você curte, faz ali, putz, e, e, e você vai aprender, a gostar do seu instrumento, apesar dos, dos defeitinhos dele, tá, então, o verniz de latinha, você consegue fazer isso, de uma forma barata e rápida, e pronto, acabou, né, você pode usar o mesmo verniz, pra dar um acabamento na frente do headstock, também, que é legal, esse, esse, o, o verniz de latinha, né, tá aí, e, e fica legal, tá, fica bem legal, é, então, duas formas de você fazer o acabamento caseiro, tá, o PU, monocomponente, ou, o verniz de latinha, muito mais fácil, muito mais barato, que lá já começa a uma brincadeira um pouco mais cara, e dá bastante mais trabalho também, né, em ambos os casos, você pode, é que nem, e são aqui também, né, a madeira é tingida, você não pode deixar, especialmente na madeira tingida, não pode deixar escorrer, porque se ele vai escorrer, ele lava, e leva o corante junto, mancha tudo, tal, dá uma baita complicação, enfim, é, essas opções, pô, mas tem um monte de tipo de verniz no mercado, é, e se eu usar outros tipos de verniz, olha, é, outros tipos de verniz, você vai gastar muito dinheiro, vai ter muito trabalho, então, eu já diria para você, se você está afim de gastar muito, e tem muito trabalho, e você mesmo quer fazer, então vai no PU, no PU monocomponente, né, se você não está afim de gastar, nem está afim de ter trabalho, vai no verniz de latinha, você compra, outras alternativas de vernizes, que tem no mercado, você vai ter muito trabalho, igual, igual esse PU aqui, monocomponente, feito, né, nesse corpo, que eu ainda preciso montar, e ainda com, com resultado, talvez inferior a esse, porque esse aqui dá um resultado bom, esse aqui dá um resultado bem legal, e bem resistente, então se é para ter trabalho e gastar dinheiro, eu iria nesse, né, ainda existe a opção do Super Bonder, tá, que eu já usei também, né, já usei também, quem manja do Super Bonder é, eu te iria de pobre, né, o canal do cara tem um monte de experiência lá com, com o Super Bonder, eu já usei também, é rápido, é mais ou menos fácil, exige bastante cuidado, porque afinal você está lidando com o Super Bonder, já vi, é, youtuber gringo, mostrando um acabamento, impecável, brilhante, lindo e perfeito, com o Super Bonder, é, eu achei aquilo impressionante, ou o cara é muito habilidoso, ou eles têm acesso a, alguns tipos de cola, que nós não temos, tá, acho muito difícil chegar naquele nível, é uma forma simples, de dar um acabamento, meio acetinado, com o Super Bonder, seria, fazer várias aplicações, em camadas finas, né, é, deixa secar bem, dá uma lixada, com uma lixa mil ali, para igualar tudo, e está pronto, é relativamente rápido também, é um acabamento relativamente rápido, ali está pronto, se quiser você pode até inserar por cima, acredito que dê para inserar por cima, e vai dar um acabamento legal, tá, com o Super Bonder, é, agora, quais são os acabamentos caseiros, né, que você tem um resultado, digamos, profissional, é, gastando pouco, e com mais ou menos pouco trabalho, e, bastante divertidos, e mais seguros até, do que mexer com todas essas coisas aqui, tá, são os acabamentos impregnantes, seladora, óleo dinamarquês, é, basicamente esses dois tipos, né, tem a cera também, você pode usar só a cera, ou você pode usar a cera em cima da seladora, ou em cima do óleo dinamarquês, então, é um resultado muito legal, é divertido de fazer, mais ou menos fácil, é, relativamente barato, e bastante seguro, né, seguro no sentido assim, você tem bastante controle na aplicação, e você chega num resultado bem legal, é, como é que você faria isso? Bom, você vai aplicar uma seladora, na, três, quatro camadas de seladora, né, no seu instrumento, lixando entre as camadas, cada vez com uma lixa mais fina, e no final, você pode aplicar uma cera em cima, para deixar ele um pouquinho mais brilhante, e fica bem bonito, e ajuda na, na proteção também. É, qual que é o porém, desses acabamentos? É que eles são menos resistentes. Então, por exemplo, tem essa guitarra aqui, que vocês conhecem, né, aqui eu tenho um acabamento feito com óleo dinamarquês, então, você já vêem que a luz aqui da câmera, não fica aquele quadradinho, fica bem nebuloso aqui, né, ou seja, é um brilho acetinado, aqui o lustre, por exemplo, né, como é, ó, o lustre, digo, o lustre do teto, né, não é o lustre da madeira. Fica uma textura muito interessante aqui, fica bem lisinho, fica bem, é, ficou uma textura legal, ele, e ele dá um acabamento, por que que eu digo, é, relativamente profissional? Porque ele dá um acabamento uniforme, e muito bacana, sem deixar manchas, as imperfeições, nada, lixando direitinho, e aplicando direitinho, você consegue chegar nisso aqui, com muita facilidade, e com mais segurança, né, de chegar nisso. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho óleo dinamarquês, e cera, né, muitas camadas, ele até fica relativamente brilhante aqui, dá pra ver o meu reflexo, né, aqui na, na guitarra, chega mais de perto. Então, isso aqui é uma forma legal de se fazer isso aqui. Como é que você faz isso aqui? Você pega óleo dinamarquês, mole uma estopa, use luvas, ele é fedido e tal, vai espalhando, né, e as primeiras camadas, pode dar camadas com a quantidade grande, espera uns 5 minutos, tira o excesso, repete o processo algumas vezes, e aí, as últimas camadas, você pode espalhar o óleo dinamarquês, e lixar com óleo tudo, né, ali em cima, quando ele começar a ficar grudento, você espera um pouquinho, tira o excesso, e deixa secar. E aí, você pode deixar secar vários dias, tem esse inconveniente, né, entre as camadas, você pode deixar de um dia pro outro, então, começa a ficar demorado. Aquele verniz peú também é uma coisa, até você poder aplicar outra camada, é bom esperar de um dia pro outro, o óleo dinamarquês, também, então, ele é mais demorado do que o verniz de latinha, por exemplo. Vai dar um resultado bem legal também, vai dar um resultado bem legal. Além do brilho, tem outras diferenças, da resistência também, ele resiste, ele é bem pouco resistente, outro dia, eu encostei ele aqui no metal da minha cadeira, e fez um dente aqui, na lateral da guitarra, é paciência, né, fez um dentão aqui, né, e aí, sei lá, faz parte, né. Além de tudo isso, esses acabamentos impregnantes, eles têm outra questão, é que eles tiram a saturação da cor, a saturação da cor. Então, isso aqui, ele tava com um tingimento laranja, super forte, assim, tava super legal. À medida que foi aplicando o óleo dinamarquês, a cor foi perdendo, foi perdendo a intensidade, e não é nem que o corante saiu no óleo, não, ele não saiu, o óleo aqui em cima, ele tira a saturação da cor. Então, aquele sunburst amarelão, tal, que tava aqui, assim, ele perde a intensidade, quando você usa seladora ou cera, o selador ou óleo dinamarquês. A seladora tira até mais a saturação da cor, do que o óleo dinamarquês, né. Seladora, você pode usar, bom, alguma seladora base de água, ou qualquer seladora que você queira, basicamente, você vai ter, mais ou menos o mesmo processo aqui. Passa uma camada, deixa secar, lixa com uma lixa fininha, outra camada, repete isso três, quatro vezes, e aí você vai ter alguma coisa parecida com isso, e que vai ficar, vai ficar bem legal. Esse tipo de acabamento com seladora, cera, óleo dinamarquês, etc, eu acho super feito pro braço do instrumento. Aí, não há dúvida que, que é um acabamento excelente, tá. Tem vídeo aqui, ou vai ter vídeo aqui no canal, sobre, um acabamento de braço, e, e eu acho esses bem melhores, porque, o braço fica, muito liso. Até tem coisas que eu nem recomendo você fazer, mas que eu fiz aqui, porque, por exemplo, essa aqui é uma guitarra de braço colado, né, e aqui na frente eu tenho o verniz de latim, aqui do lado, atrás eu tenho seladora, né, aliás, aqui é um acabamento com seladora, ó lá, né, ele é acetinado também, e bem gostoso ao toque, aquele lisinho e tal, e assim, tá tudo manchado, é porque tem resto de outros acabamentos, enfim, e aqui atrás eu tenho massa de madeira, com, óleo dinamarquês, e, massa de madeira com seladora, e óleo dinamarquês, e cera por cima, até tem todas as camadas aqui, e aqui ficou sensacional, ele é super liso aqui, é muito bom de tocar, né, e eu fiz isso nas, nas outras guitarras, no braço dessa aqui também, também teve, e ficou excelente, né, não recomendo muito essas misturebas tudo, de acabamento, que pode dar problema nas interfaces, aí, você quer, você quer um acabamento brilhante, você quer, não, eu quero dar uma seladora, e assim, se fizer uma seladora com um verniz brilhante por cima, você vai ter um resultado melhor, a questão é que, a seladora, e o verniz, precisam ser feitos um para o outro, se não, dá problema na interface, né, onde junto um com o outro, pode dar alguma inconsistência, virar tudo uma gelatina, ou rachar tudo, pode dar um monte de coisa errada, então, seladora e o verniz, precisam, você vai usar os dois, precisa combinar, aqui, por exemplo, nessa guitarra, eu só tenho verniz, aqui foi só, só verniz, né, não tem, não tem seladora nenhuma, é super leve esse corpo, eu acho até engraçado, não tem, não tem seladora, aqui, é só, foi só o verniz em muitas camadas, até ele fechar a madeira, e dar sequência no acabamento, tá, muitas opções, assim, que você tem de acabamento, mais uma vez, nenhuma delas vai afetar o timbre, nem nada, ou coisa assim, e esses acabamentos aqui, impregnantes, tanto a seladora quanto o alho dinamarquês, você pode aplicar a cera por cima, fica bem legal, né, e a cera, inclusive, precisa tomar cuidado com o excesso, né, se só acumula a cera, é ruim, e a cera, inclusive, eu gosto de espalhar quente, né, você vai espalhando a cera, esquentando com um secador de cabelo, esfregando e tal, ele dá um tom legal, precisa tomar cuidado, na embalagem da cera, é recomendado não, não esquentar, mas eu faço isso, eu esquento a cera, ela derrete, ela derrete com muita facilidade, e espalha bem melhor, aliás, essa enceradeira de piso, ela, quando, pelo atrito ali, esquenta a cera, a cera derrete, e por isso, ela espalha melhor, impregna melhor na madeira, enfim, por isso que, por isso que, que fica bom, que cera usar, cara, eu tenho cera poliflor, aqui, cera de piso mesmo, e está excelente, serve, serve super legal, mas e se, você quiser uma cor sólida, né, no seu instrumento, eu quero ele, preto, sei lá, branco, alguma coisa assim, que opções você teria, né, no, no acabamento profissional, né, feito com PU, é a mesma coisa, do processo que a gente já tem, vai ter a seladora PU, vai ter uma camada de tinta, e por cima o verniz PU, então você vai ter aquele acabamento brilhante, né, com a cor por baixo, que pode ser que nem tem na minha extrato aqui, né, é, ou com o verniz fosco por cima, vai ficar a cor fosca por cima, isso é um acabamento profissional, é, de cor sólida, né, é, para fazer em casa, você, teria a opção, assim como tem o verniz, né, de, de latinha, existe as tintas de latinha também, uma forma interessante de fazer isso, assim, lixa bem seu instrumento, às vezes não precisa nem chegar na madeira, mas deixa ele bem liso, tira toda a cobertura original, para deixar ele, é, fosco, né, lixa ele legal, aplica um, uma lata de fundo, então existe fundo preparador de tinta, que esse fundo, ele não só deixa a superfície mais lisa, fecha a madeira, mas ele aumenta, melhora a aderência da tinta, que vai vir em cima, e uma ou duas latas de verniz, da cor que você quiser, por cima, pode ser a tinta já brilhante, ou pode ser a tinta fosca, é, ou pode ser a, tinta fosca com verniz por cima, é, uma informação importante, que esse verniz de latinha, você não deve dar uma camada muito grossa nele, porque ele é mole, e ele deforma, então você vai guardar ele na capa do instrumento, se você tem uma camada muito grossa, ele forma, vai começar a formar umas ondinhas, dá umas deformações, enfim, para fazer a sua cor, você aplica uma, um fundo preparador na madeira, e por cima a sua tinta, se você não aplicar o fundo preparador, aplicar a tinta direto em cima, a textura da madeira pode aparecer, por baixo da tinta, se fizer uma camada fina, o que pode ser interessante também, tem, tem gente que, que curte isso aí, se você não quer que ele é mais liso, aí o fundo preparador, e o spray em cima, o spray não é tão resistente, quanto a tinta com verniz pelo em cima, ele pode desgastar, pode assim, tem todas essas coisas, ele vai ficar um relicado com o tempo, inclusive se você quiser, você já se prepara para isso, se você quer agitar uma determinada cor, você já pinta ela com outra cor por baixo, para quando começar a desgastar, começar a aparecer outra cor, e aí você pode ter um relic, aí, interessei, isso aí, é bastante possível de fazer, e fica bem legal, vocês viram aqui, por exemplo, aqui no canal, o pedal de fuzz que eu fiz, e ele ficou super bonito, assim, e a tinta é relativamente resistente, fica legal, e vai ficar durável, então, essas opções que você tem, para um acabamento, quando você quer uma cor, uma cor sólida, eu acabo não mexendo com cor sólida, em instrumento, salvo algumas exceções, pelo menos nos meus aqui, porque eu gosto de valorizar a madeira, eu gosto de usar corante na madeira, e usar o acabamento por cima, o corante que eu uso, são sempre anilina solúvel em álcool, tem outras alternativas por aí, existe o corante xadrez, também, esse aí eu pessoalmente nunca usei, mas acredito que seja equivalente, e eu costumo usar anilina solúvel em álcool, que você encontra, para comprar por aí, inclusive o Sunburst, eu faço ele, usando a anilina aí também, bom, você vai encontrar os links, relacionados na descrição desse vídeo, ou na playlist sobre acabamento de instrumentos, aqui no canal, qual que eu recomendaria, olha, minha recomendação mesmo assim, se você quer um acabamento brilhante, num instrumento, ou só no tampo, só na frente, sei lá, coisa assim, é o verniz de latinha, por ser prático, rápido, fácil, e etc, assim, para fazer em casa, eu acho esse, talvez a relação custo-benefício dele, a melhor, o verniz de latinha, até se precisar restaurar ele, ou coisa assim, você consegue fazer com alguma facilidade, se precisar até desmontar o instrumento inteiro, então, seria a minha recomendação, esse verniz PU aqui, ele sai caro, é complicado, é demorado, e então, já não recomendaria tanto, é para se avaliar, é para se pensar, aqui, como eu queria fazer eu mesmo, eu fiz, mas você quer gastar, quer experimentar, quer testar, tudo bem, aí é outra história, agora, o meu acabamento caseiro, para você fazer em casa, definitivo, que eu recomendaria, é o óleo dinamarquês, para mim, é o ganhador, do troféu, luteria de banheiro, de melhor acabamento, é o óleo dinamarquês, porque ele não é caro, você consegue, inclusive, fazer esse acabamento em casa, você encontra receitas por aí, e se você fizer, vai dar uma porrada de óleo dinamarquês, vai ser um monte de instrumento, e dá para fazer acabamento de outras coisas, também com ele, armar, mobília, etc, você consegue, ele, é fácil de aplicar, é divertido de mexer, você tem um bom controle, sobre a utilização dele, então, você consegue controlar muito bem, você não vai ter problema com o escorrido, etc, tomando todos os cuidados, você tem uma segurança, que vai chegar em um acabamento bem legal, um acabamento bem legal, é a madeira protegida, fica bonito, fica com acabamento uniforme, sem mancha, sem ondulações, sem nada, então, lixando tudo direitinho, seguindo passo a passo, com um óleo dinamarquês, você, você consegue, bom, então, aí todas as opções que você tem, acho que foi um vídeo longo, e, tem várias coisas para você decidir, para você escolher, então, você vai combinar, tanto características de proteção, quanto a aparência que você queira, acabamento, um tipo de acabamento no braço, outro tipo no corpo, enfim, como você quiser, fazer em casa, ou para você encomendar, com o Luthier, então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, gostado aí desse vídeo, deixa aí no comentário, qual que você gosta mais, qual que você gostaria mais, e, valeu!